Quero falar Palavras para explicar Sentimento que tenho por dentro Não sei por onde começar Atingi a extremidade do amor Me sinto um menino atrevido Um jovem amoriscado Do jeito que corre o meu sangue Fiquei paralisado A estar ao seu olhar e expressar Que me queres amar Se entregar Não consigo me conter Teu charme me faz vibrar Teu toque faz delirar Vem cá, me amassa Porque eu já sou toda tua Mon amour Je t'aime, je vis, ma vie Mon amour Soleil Sa place, papa, rei Mon amour Je t'aime, je vis, ma vie Mon amour Soleil Sa place, papa, rei A simplicidade dos teus beijos A simplicidade dos teus abraços Esse teu show, esse teu flow Causa-me um nó Tipo eu sou O homem mais feliz Oh, 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 oh Oh miúda, tu és atrevida Desde que ter um grande amor na tua vida Pra te fazer sentir mulher mais protegida Por isso dame esse amor Mon amor, eu te amo, eu vi por toda a minha vida Mon amor, o sol, sem você não é parecido Meu amor, eu te amo, eu vi por toda a minha vida Meu amor, o sol, sem você não é parecido Meu amor E eu te quero tanto Te amo tanto Te quero, quero, quero Te quero, quero, quero Mon amor, eu te amo Meu amor, eu te amo, eu vi por toda a minha vida Sem você não é parecido Meu amor, eu te amo, eu te amo, eu vi por toda a minha vida Meu amor, o sol, sem você não é parecido Meu amor, eu te amo, eu vi por toda a minha vida Meu amor, o sol, sem você não é parecido Meu amor, eu te amo, eu vi por toda a minha vida Meu amor, o sol, sem você não é parecido Amém